Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou Uma coisa eu te digo nessa hora, que é a última palavra do Senhor Se você se ajoelha e não consegue mais morar Pensa que os seus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar A glória da segunda casa será a maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer obelhar, ninguém pode impedir Toma o importe da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa será a maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer obelhar, ninguém pode, ninguém vai Toma o importe hoje aqui Aleluia! Não está tudo terminado em sua vida Sabe por quê? O seu Deus nunca mudou e está aqui neste lugar Aleluia! O que promete, ele cumpre e não falhará Não duvides do Senhor Deus é Deus sem você O teu elo com o Senhor não foi quebrado Receba agora este retorno de poder A glória da segunda casa será a maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer obelhar, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui A glória da segunda casa será a maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer obelhar, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Só a igreja agora, só a igreja A glória da segunda casa será a maior que a da primeira A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira Quando Deus quer obelhar, ninguém pode, ninguém pode impedir Tome posse da sua bênção hoje aqui Aleluia Tome posse da sua bênção hoje aqui Tome posse da sua bênção hoje aqui Aleluia Hoje aqui Aleluia 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 Obrigado.